Cara, o que é este jogo? O que é este jogo? Não sei se eu amo, não sei se eu odeio, tá feio, tá esquisito, mas tá uma delícia de jogar de sniper. Gente, esse vídeo aqui eu vou dar a minha opinião inicial do que eu tô jogando aqui, certo? Vou conversar com vocês o que eu tô achando do jogo e principalmente eu vou passar duas, duas classes de sniper pra vocês regaçarem. Porque as snipers nesse jogo estão simplesmente fantásticas. Eu vou soltar a gameplay amanhã e domingo, mas cara, eu tô destruindo, eu tô destruindo os caras no jogo, véi. Sem enrolar, vamos lá, eu vou passar as classes pra vocês e vou fazer uma partidinha pra gente ver se sai uma partida massa, beleza? Primeira classe, L96. Antes de passar os attachments aqui, ó, eu recomendo muito vocês usarem a Háfica. Háfica de amate, mano, é de amate, isso aqui é Háfica, ó, Háfica. Classe de Háfica. Segundo silenciador, último barrel, primeiro body, primeiro magazine e primeiro handle, beleza? Tô usando stun, tô usando frag, tô usando esse field mic aqui que é como se fosse um mini wavy. E tô usando esse cartãozinho que você usa seis perks, certo? Os perks que eu tô usando são esse aqui. Tactical Mask, Fleck Jacket, Tracker, Scavenger, Ninja e Ghost, beleza? Tô gostando dessa classe. Vamos lá então pra classe de L96. Mano, é Tundra. Que Tundra, mano? Que que é Tundra? Isso aqui chama L96. Então, ó, segundo barrel, segundo barrel, primeiro body, segundo stock, segundo magazine e primeiro handle, beleza? Copia essa classe que tá god, tá monstra. Segunda classe que eu vou passar pra vocês. Faz a mesma coisa, só muda a sniper aqui, ó. Essa 1911 também tá boa. Vou passar, vou passar a 1911, ó. Segundo muzzle, último barrel, primeiro body, primeiro magazine e primeiro handle, beleza? Essa é a 1911 que eu tô usando. Mano, isso aqui é R700. É pra ser a R700. Só que o feeling dela me lembra muito a M40 do COD-4, certo? Me lembra muito a M40. Mira três vezes. Essa mira aqui é uma COGzinha. Pensa numa mira boa, mano. Nossa, mas é boa essa mira. Segundo under barrel. O stock, vocês vão pôr o segundo. Magazine o segundo também. E o handle, o primeiro, beleza? Copia essa classe agora. Agora. E bora pra gameplay. Bora, galera. Gente, é o seguinte. Estamos perdendo essa luta. Esse COD aqui... Pra jogar de sniper. É um dos melhores que eu já joguei. Cara, eu tô me divertindo muito, cara. Jogando esse aqui de sniper. O jogo tá com uns defeitos muito bizarros. Tem umas coisas muito estranhas aqui, véi. Mas pra jogar de sniper, véi, tá muito, muito bom. Eu realmente espero que eles não nerfem as snipers. Porque as snipers estão bem fortinhas. Cara, tá tipo assim... Pra mim, tá forte. Pique COD 4. E BO2. Aí você pensa. Pra eu falar que tá Pique BO2, o negócio é tenso. Então assim... Cara, joguem de sniper pra vocês verem como é que tá. Eu tô achando maravilhoso. Tô gostando muito da gameplay de sniper. E pra mim, é a melhor coisa desse jogo até agora. Sério, a melhor coisa desse jogo é jogar de sniper. Aí, eu vou falar um pouco ainda sobre outras coisas. Mas eu só quero deixar isso bem claro, tá? Eu tô gostando bastante da gameplay sniper. Não quero que nerfem, pelo amor de Deus. Não nerfem as snipers. Senão não dá pra fazer uns negócios desse, ó. Ó. Mano. Pelo amor de Deus. Olha isso, cara. Tá muito rápido. Tá muito bom, mano. Mas tá. Vamos falar sobre coisa ruim, né? Porque não tem só coisa boa nesse jogo. Algumas coisas ruins que eu notei. E agora eu posso falar com propriedade, porque eu tô jogando o jogo, né? Ó. Não tô só assistindo gameplay. Mas... Ah, isso aí vocês já sabiam, né? A animação tá meio bosta. Todas as animações tão meio ruins. Quando você carrega a arma. Quando você corre. Quando você pula. Quando você desliza. Tipo assim, tá... Principalmente essa. A de jogar as coisas. Essa é a pior de todas. Nunca vi um negócio tão cagado na minha vida, véi. Olha isso daqui. Olha isso daqui, ó. Olha isso. Olha isso aqui. Horrível. Isso aqui tá horrível, cara. Isso aqui eles têm que arrumar urgente, véi. Urgente. Isso aqui é prioridade, cara. Não tem como. Tá bizarro. Aí. Isso pra mim é um dos pontos principais que tá me desagradando. Segunda coisa que tá me desagradando. A movimentação tá meio estranha. A movimentação tá meio... Tá meio travada, sabe? Tá meio esquisita. Eu acho que é o slide. Certo? Eu acho que é o slide. Quando você dá o slide e cancela. Ele dá uma travadinha depois, sabe? Parece que não é rápido o suficiente. Eu não sei explicar. Eu sei que o slide tá meio travado. Não tem bunny hop também, ó. Não tem mais bunny hop. Então, esquece os caras tryhard dando bunny hop. Eu gostava bastante do bunny hop. Não queria que tivesse tirado, não. Mas fazer o quê, né? Vem aqui. Essas duas coisas são as principais pra mim. A terceira, principal... Nossa, tadinho do cara. Ficou perdido. Tem o cara aqui do meu lado, ó. Eu não tô enxergando. Terceira coisa principal pra mim é o som do jogo. O som do jogo não tá bom. Tá muito estranho. Tipo assim, a sensação que você tem... É que é umas arminhas de plástico, sabe? Umas arminhas bem nerf, assim. Bem... Bem esquisitinha. Quase que eu peguei um triplezinho. Cara, a sensação das armas não tá muito boa. Entendeu? E aí, tipo assim, eu vejo muita gente falando... Ah, mas o jogo não é pra ser realista. O jogo é arcade. Beleza. Tudo bem. O jogo pode ser arcade. E pode ser bem feito também, saca? Pode ter umas animaçãozinhas da hora. Pode ter um som legal. Ele não precisa ser realistazão, sabe? Ele só precisa ser bem feito. Então, assim... Eu não sei como é que vai ser. Como é uma alfa... Ainda dá pra eles mudarem algumas coisas. Mas ainda dá pra eles mudarem tudo. Por exemplo, o som do jogo... Eu não sei se vai mudar muita coisa, não. O som do jogo, normalmente, é meio complicado, saca? Os caras reformularem, porque... A parte de som, ela não é uma parte rapidinha. Que você faz, assim... Rapidão, sabe? Ela é uma parte demorada. Então, assim... Eu não sei. Não sei o que eles vão conseguir fazer com esse quesito, né? Mas, cara... No geral... No geral, assim... Minha opinião bem sincera... Eu tô gostando bastante do jogo. O time to kill, ele tá bom. Ele não tá muito... Muito demorado, como a gente pensou que estaria. Ele tá um time to kill bom. E, cara... Eu acho que, principalmente, porque eu sou sniper... Eu tô gostando bastante, porque... O último ano do Modern Warfare... Os caras cagaram nas snipers, velho. O Modern Warfare é muito difícil jogar de sniper. Mas é muito difícil. Eu chuto que é um dos codes mais difíceis, velho. O Modern Warfare... É totalmente desfavorável você jogar de sniper. E esse aqui não. Esse aqui dá pra você jogar de boa. Dá pra você meter uns quick. Os caras vêm tryhardando. Eu joguei em sala tryhard. Joguei em sala que os caras estavam pulando, deslizando o tempo todo. E eu consegui jogar bem, mesmo assim, saca? Então, assim... Eu acho que vai ser muito bom esse ano. Pra quem gosta de jogar de sniper, né? Aí, cara... É, o jeito é esperar pra ver se eles vão arrumar os problemas do jogo. Porque tem muitos problemas no jogo. Mas... Tem muita coisa boa também. Não é só coisa ruim, não. Esse ano tá... Tá melhorzinho do que no BO4, por exemplo. Né? Foi uma decepção total. Esse ano a gente ainda dá pra aproveitar um pouco. Então... Cara, minha opinião é essa. Essas são as classes. Eu vou dar mais opinião ainda pra frente. E eu espero que vocês acompanhem as lives também. Hoje a gente teve menos gente nas lives. Porque todo mundo começou a fazer live, né? Nine tava fazendo live. Tony Boy tava fazendo live. Stolen. Todo mundo fazendo live. Aí complica um pouco pros menorzinhos. Os menorzinhos assim. Fica um pouco... A deriva. Mas... Mas... Cara, tô gostando muito de jogar de sniper. Eu vou soltar umas gameplays que vocês vão ficar de boca aberta, mano. Vou soltar umas gameplays que vocês não vão acreditar, cara. Amanhã... Não, amanhã... É, amanhã e domingo. Amanhã e domingo, gameplay absurda, mano. Gameplay assim de outro mundo. E tinha tempo que eu não me divertia no multiplayer de sniper, velho. Tinha tempo que eu não me divertia desse tanto. Nossa. Tinha tempo que eu não me divertia desse tanto. Então... Cara, escreve a sua opinião aí pra mim. Se você tá gostando do jogo ou não. Certo? Eu acho que tem muita coisa pra melhorar. Muita, muita, muita. Mas a base do jogo... Eu tô gostando. Principalmente a parte da sniper, né? Eu não joguei muito de assalt, nem de sub. Joguei um pouco de AK-74, mas nada assim... Muito significativo. Então, eu não tenho muita opinião pra dar sobre elas, mas... As snipers estão muito boas, velho. Estão muito boas, mano. Nossa senhora. E é isso, mano. É isso. 20%. 20% de uma killzinha. Cara, quando eu faço esses gameplays conversando assim, parece que eu não concentro muito, saca? Eu não consigo fazer uma gameplay boa, não. Mas... Me aguardem. Aguardem o vídeo de amanhã. Sério. Sério. Assiste o vídeo de amanhã, que tá absurdo, mano. Tá absurdo, mano. Então, é nóis. Tamo junto. Um beijo na bunda. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.